41 anos e uma nova transição tecnológica. A TV que nasceu com imagens em preto e branco agora chega em alta definição HD. Mas a verdadeira revolução da TV digital não está no filme ou no cartão digital, e sim nas possibilidades, no jornalismo, nas produções. Cada vez mais a TV é construída em conjunto com o seu público. A comunicação está sempre mudando, novas tecnologias estão aparecendo, e eu acho que a TV pública tem que estar se atualizando, tem que estar indo atrás das novidades, das novas plataformas. A internet propiciou um aumento muito maior de interação, de troca de informações, de troca de conteúdos. A televisão como um todo ainda está aprendendo a absorver essas novas mídias, e eu acredito que a TV tem que pensar o seu conteúdo para além do seu formato de tela. Do gerar conteúdo ao compartilhar. Do medir a audiência às visualizações. A nova geração de profissionais da TVE que fará a programação do futuro vive a mudança de verbos na comunicação. A TVE, assim como as demais emissoras, começa a combinar as plataformas de produção. Tem pessoas que acompanham o programa só pela internet, mesmo sem assistir, porque tudo fica disponível online depois. Então, a gente tem pessoas que de repente tem uma cidade onde a TV não pega, e elas têm o acesso pela internet. Essa troca de conteúdos com públicos e com outras emissoras, com outros órgãos, órgãos públicos que também acompanham o dia a dia. A gente absorve esse conteúdo para os computadores e faz todo um trabalho de edição para o produto final que é a televisão. A história do aniversário de mais 41 anos da TV pública dos gaúchos está sendo escrita com desejos sinceros. A gente tem que pensar em uma linguagem diferente, uma linguagem que está no nosso cotidiano, que é telefone, que é smartphone, que é internet. A TV tem que absorver tudo isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem que levar a TV para essas mídias também. Essa construção de um conteúdo diferenciado, um conteúdo aprofundado que vai manter a característica da TVE e das emissoras públicas. A TVE tem que, sim, ir atrás de se atualizar, de se adequar à nova realidade, mas também sempre priorizar a questão do conteúdo de interesse público, a questão do debate e também da reflexão. Na matéria que encerra a série Amanhã, os 26 anos da FM Cultura.